O Argumento Libertário contra Direitos de Propriedade Intelectual Autor Roderick T. Long Tradução de Daniel Chaves Claudino Seria interessante descobrir o quão longe uma visão seriamente crítica dos benefícios à sociedade da lei de direitos autorais Teria a chance de ser publicamente declarada em uma sociedade na qual os canais de expressão são tão amplamente controlados por pessoas que têm um interesse velado na situação existente Citação de Friedrich A. Reich Uma controvérsia entre os libertários O status de direito de propriedade intelectual Entre parentes, direitos autorais patentes e semelhantes Fecha parentes, é uma questão que tem dividido os libertários por muito tempo Notáveis libertários, tais como Herbert Spencer, Lysander Spooner e Ayn Rang Foram defensores de direitos de propriedade intelectual Thomas Jefferson, por outro lado, era ambivalente nessa questão Enquanto libertários radicais como Benjamin Tucker, no último século E Tom Palmer, no século presente, tem totalmente rejeitado direitos de propriedade intelectual Quando libertários do primeiro tipo encontram um proposto direito de propriedade intelectual Eles veem mais um exemplo da justa reivindicação de alguém ao fruto do seu trabalho Quando libertários do segundo tipo encontram a mesma coisa Vem um exemplo a mais do desmerecido privilégio monopolístico concedido pelo Estado Eu costumava ser do primeiro grupo, agora estou no segundo Eu gostaria de explicar por que eu penso que direitos de propriedade intelectual não são justificados E como fins legítimos atualmente buscados através do recurso de direitos de propriedade privada Podem ser assegurados por meios diferentes e voluntários O argumento histórico Direitos de propriedade intelectual têm um passado manchado Originalmente, patentes e direitos autorais eram concessões de um puro e simples privilégio monopolístico A uma gráfica podia ser atribuído um direito autoral por mandado real O que significa que apenas ela tinha permissão de imprimir livros ou jornais em um certo distrito Não havia pressuposição de que o direito autoral se originava do autor De forma semelhante a aqueles com influência política podem ser atribuídas uma patente Isto é, um monopólio exclusivo sobre uma mercadoria independentemente de terem tido algo a ver com sua invenção Direitos de propriedade intelectual tiveram sua origem no privilégio estatal e no protecionismo Não no zelo em proteger os direitos dos criadores em relação aos frutos dos seus esforços E a abolição de patentes foi um dos slogans dos levelers do século XVII Entre parênteses, possivelmente os primeiros libertários Agora, isso por si mesmo não prova que há algo errado com direitos de propriedade intelectual Como nós os conhecemos hoje Um passado desagradável não é um argumento decisivo contra algum fenômeno Muitas coisas úteis e valiosas surgiram de incisos suspeitos Mas o fato de que direitos de propriedade intelectual foram originados da opressão estatal Deve ao menos nos fazer parar e ser muito cautelosos antes de adotá-los O argumento ético Eticamente, direitos de propriedade de qualquer espécie Têm de ser justificados como extensões do direito dos indivíduos de controlar suas próprias vidas Assim, quaisquer supostos direitos de propriedade que estejam em conflitos com essa base ética Como, por exemplo, o direito de possuir escravos São inválidos Direitos de propriedade intelectual falham em passar nesse teste Fazer cumprir leis de direitos autorais Bem como leis semelhantes É prevenir pessoas de fazerem uso pacífico da informação que elas possuem Se você adquiriu informação de forma legítima Digamos, ao comprar um livro Então, com base em que você pode ser impedido de usá-la Reproduzi-la ou trocá-la Não seria isso uma violação da liberdade de expressão e imprensa? Pode ser objetado que a pessoa que originou a informação Mereça direitos de propriedade sobre ela Mas informação não é uma coisa concreta que um indivíduo possa controlar É um universal Existindo nas mentes e nas propriedades de outras pessoas E, sobre essas, o Criador não tem legítima soberania Você não pode possuir informação sem possuir outras pessoas Suponha que eu escreva um poema E que você o leia e o memorize Ao memorizá-lo, você efetivamente criou uma cópia em software do poema A ser armazenado no seu cérebro Mas, claramente, eu não posso alegar nenhum direito sobre essa cópia Desde que você continue um indivíduo livre e autônomo Essa cópia na sua cabeça é sua e de mais ninguém Mas suponha agora que você prossiga a transcrever meu poema Ao fazer uma cópia impressa da informação armazenada no seu cérebro Os materiais que você usa, caneta e tinta, não são propriedade O modelo de informação que você usou Ou seja, a sua memória armazenada do poema Também é sua propriedade Então, como a cópia impressa que você produz a partir desses materiais Pode ser alguma coisa que não sua Para publicar, vender ou adaptar Ou tratar de qualquer outra forma que lhe agrade Um item de propriedade intelectual é universal A menos que acreditemos em formas platônicas Universais como tais não existem Exceto na medida em que elas são percebidas Em suas muitas instâncias particulares De acordo com isso, eu não vejo como alguém alega Que possui, digamos, o texto de A Revolta de Atlas A menos que isso equivale a uma alegação De possuir toda a cópia física de A Revolta de Atlas Mas a cópia de A Revolta de Atlas da minha estante Não pertence a Ayn Rand e ao seu patrimônio Ela pertence a mim Eu a comprei Eu paguei por ela Rand provavelmente recebeu royalties da venda E eu estou certo de que ele não foi vendido Sem sua permissão A defesa contra patentes é ainda mais clara Uma patente é, em efeito Uma reivindicação de propriedade Sobre uma lei da natureza E se Newton alegasse possuir o cálculo Ou a lei da gravidade Teríamos de pagar-lhe uma taxa Toda vez que usássemos um dos princípios Que ele descobriu Citação O monopólio da patente Consiste em proteger inventores Contra a competição Por um período longo bastante Para extorquir das pessoas Uma recompensa imensamente Em excesso ao trabalho medido Dos seus serviços Em outras palavras Dar a certas pessoas O direito de propriedade Por alguns anos de leis E fatos da natureza E o poder de extorquir Tributo de outros Pelo uso dessa riqueza natural Que deveria ser aberta a todos Fecha a citação Defensores de patentes Alegam que leis de patentes Protegem a propriedade Apenas de invenções Não de descobertas Entre parênteses Da mesma forma Defensores de direitos autorais Alegam que leis de direitos autorais Protegem apenas implementações De ideias Não as ideias em si Fecha parênteses Mas essa distinção É artificial Leis da natureza Vêm em vários graus De generalidade E especificidade Se é uma lei da natureza Que o cobre conduz Eletricidade Não é menos Lei da natureza Que essa quantidade de cobre Arranjado nessa configuração Com esses materiais Assim arranjados Faça uma bateria Que funcione E assim por diante Suponha que você está preso No fundo de um barranco Tigres Dente de sabre Famintos Estão se aproximando Sua única esperança É construir um dispositivo De levitação Que eu inventei recentemente Você sabe como ele funciona Porque você compareceu A uma palestra pública Que eu dei Sobre esse tópico E ele é fácil de construir Muito rapidamente Com os materiais Que você pode encontrar No barranco Mas há um problema Eu patenteei O dispositivo De levitação Eu o possuo Não o modelo individual Que eu construí Mas o universal Assim Você não pode construir O seu meio de fuga Sem usar minha propriedade Eu Malvado Velho Avarento Que sou Me recuso A dar minha permissão E então Os tigres Jão também Isso Destaca o problema moral Com a noção De propriedade intelectual Ao reivindicar Uma patente Para o meu dispositivo De levitação Eu estou falando Que você não tem permissão De usar seu conhecimento Para promover Os seus fins E por qual direito? Outro problema Com patentes É que Quando se refere As leis da natureza Mesmo as razoavelmente Específicas As chances São bem altas De que duas pessoas Trabalhando De forma independente Mas se utilizando Do mesmo conhecimento Prévio de pesquisa Podem surgir Com a mesma invenção Entre parênteses Descoberta De forma independente Ainda assim A lei de patentes Irá arbitrariamente Conceder direitos Exclusivos Ao inventor Que chegar primeiro Ao escritório De patentes O segundo inventor Apesar de ter Desenvolvido A ideia sozinho Será proibido De comercializar Sua invenção Ayn Rand Tenta refutar Essa objeção Abre citação Como uma objeção Às leis de patentes Algumas pessoas Citam o fato De que Dois inventores Podem trabalhar De forma independente Por anos Na mesma invenção Mas um vai ganhar Do outro Na corrida Ao escritório De patentes Por uma hora Ou um dia E irá adquirir Um monopólio exclusivo Enquanto o trabalho Do perdedor Será totalmente Desperdiçado Esse tipo De objeção Se baseia No erro De igualar Potencial e real O fato Que o homem Podia ter sido O primeiro Não muda o fato Que ele não foi Uma vez Que essa é uma Questão De direitos Comerciais O perdedor Em um caso Desse tipo Tem que aceitar O fato De que Ao buscar O comércio Com outros Ele deve Encarar A possibilidade De um competidor Vencer a corrida O que é verdadeiro Para todos os tipos De competição Fecha a citação No entanto Essa resposta Não funciona Randy Está sugerindo Que a competição Para chegar Primeiro Ao escritório De patentes É como Qualquer outro Tipo De competição Comercial Por exemplo Suponha que Eu e você Estamos competindo Pelo mesmo emprego E você Acaba sendo Contratado Simplesmente Porque você Chegou ao emprego Antes de mim Nesse caso O fato Que eu poderia Ter chegado lá Primeiro Não me dá Nenhum direito De reivindicação Ao emprego Mas isso Porque eu não Tenho direito Ao emprego Em primeiro lugar E uma vez Que você consegue O emprego Sua justa Reivindicação Ao emprego Depende Unicamente Do fato De que o seu Empregador Decidiu Contratá-lo No caso Das patentes Entretanto A história Deve ser Diferente A base Para a reivindicação De um inventor Para a patente De X É supostamente O fato Que ele inventou O X Entre parênteses Caso contrário Por que não oferecer Direitos de patentes Sobre X A qualquer um Que cair no escritório De patentes Independente De nunca ter sequer Ouvido a respeito De X Fecha parênteses Registrar 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 a invenção De alguém No escritório De patentes Deveria documentar O direito Dessa pessoa Não criá-lo Logo Segue que a pessoa Que chega Ao escritório De patentes Em segundo Tem exatamente Tanto direito Quanto aquele Que chega Primeiro E isso É certamente Uma reductio ad absurdum De toda a noção De patentes O argumento Econômico O argumento Econômico Para direitos De propriedade Comuns Depende De escassez Mas falando Tecnicamente Informação Não é Um recurso Escasso No sentido Requerido Se A Usa Algum recurso Material Que leva A menos Desse recurso A B Então precisamos De um mecanismo Legal Para determinar Quem pode usar O que E quando Mas informação Não é assim Quando A Adquire informação Isso não Diminui a parte De B Então direitos De propriedade Não são necessários Alguns irão Dizer Que tais direitos São necessários Afim de dar A artistas E inventores O incentivo Financeiro Para criar Mas A maioria Dos grandes Inovadores Da história Operaram Sem o benefício De leis De direitos Autorais De fato Leis De direitos Autorais Suficientemente Rigorosas Teriam feito Suas realizações Impossíveis Grandes Dramaturgos Como Eurípides E Shakespeare Nunca escreveram Uma trama original Em suas vidas Suas obras Primas São todas Adaptações E aperfeiçoamento De histórias Escritas Por outros Muitos De nossos Maiores Compositores Como Bach Tach Tcharskovic E Ives Incorporaram Em seus trabalhos As composições De outros Tal Apropriação Tem sido Por muito Tempo Uma parte Integral Da legítima Liberdade Artística É crível Que autores Não serão Motivados A escrever A menos Que a eles Seja dada A proteção De direitos Autorais Não muito Considere As centenas De milhares De artigos Colocados Na internet Por seus autores Diariamente Disponíveis A qualquer um Gratuitamente É crível Que editoras Não iriam Se incomodar Em publicar Trabalhos Sem direitos Autorais Por medo De que uma editora Rival irá aparecer E arruinar Seus monopólios Não muito Praticamente Todas as obras Escritas Antes de 1900 Estão em domínio público E ainda assim Obras pré-1990 Ainda são publicadas E ainda vendem Em sua autobiografia Herbert Spencer Conta uma história Que deveria ilustrar A necessidade De direitos De propriedade Intelectual Spencer Havia inventado O novo tipo De leito hospitalar Baseado em motivos Filantrópicos Ele decidiu Fazer de sua Invenção Um presente A humanidade Ao invés De reivindicar Uma patente Para ela Para seu desânimo Esse generoso Plano Saiu pela culatra Nenhuma empresa Estava disposta A produzir a cama Porque na ausência De um monopódio Garantido Eles acharam Muito arriscado Investir dinheiro Em um produto Que pudesse ser Barateado Pela concorrência Isso não mostra A necessidade De leis de patentes Eu acho que não Para começar O argumento de Spencer Parece exagerado Afinal Empresas estão Constantemente Produzindo itens Leitos Cadeiras E etc Para os quais Ninguém possui Uma patente exclusiva Deixa para lá Aceitemos A história de Spencer Sem brigar Por guinharia O que isso prova Lembre-se Que as empresas Que rejeitaram Leito de Spencer Em favor de outros Usos de seu capital Estavam escolhendo Entre produzir Uma mercadoria Para a qual Eles teriam Um monopólio E produzir Uma mercadoria Para a qual Eles não teriam Um monopólio Apresentados A essa escolha Eles optaram Pela mercadoria Patenteada Como a opção Menos arriscada Entre parênteses Especialmente Especialmente A luz do fato De que eles Teriam que competir Com outras Empresas Que de forma Semelhante Possuíam Monopólios Veste parênteses Assim A existência De leis de patentes Como qualquer Outra forma De legislação Protecionista Deu A mercadoria Patenteada Uma injusta vantagem Competitiva Contra seu rival Sem patente A situação Que Spencer Descreve Então é Simplesmente Um artefato Das próprias Leis de patentes Em uma sociedade Sem leis de patentes O leito filantrópico De Spencer Não estaria em desvantagem Em comparação Com outros produtos O argumento Baseado Na informação Apesar De nunca Justificadas As leis De direitos Autorais Provavelmente Não causaram Muitos danos A sociedade Até a era Dos computadores Mas elas Estão agora Se tornando Algemas Cada vez mais Caras Ao progresso Humano Considere Por exemplo O projeto Gutenberg Um maravilhoso Esforço Voluntário Sem fins lucrativos Para transferir O máximo possível De livros Para formato Eletrônico E fazê-los Disponíveis Na internet Gratuitamente Infelizmente A maioria Das obras Feitas até agora São pré-século XX Para evitar O aborrecimento Das leis De direitos Autorais Assim Leis De direitos Autorais Atuais Estão trabalhando Para restringir A disponibilidade De informação Não para Promovê-la Entre parênteses E o congresso Amando das indústrias De publicação E gravação Está atualmente Agindo para estender A proteção De direitos Autorais Para durar Quase um século Após a morte Do criador Assim Assegurando Que apenas Uma minúscula Fração Da informação Em existência Será publicamente Disponível Fecha parênteses No entanto Modernas Comunicações Eletrônicas Estão Simplesmente Começando A tornar As leis De direitos Autorais Impossíveis De serem Aplicadas Ou Ao menos Impossíveis De serem Aplicadas Por quaisquer Meios Que não Sejam A tomada Da internet Pelo governo E tal Ameaça Arrepiante Ao futuro Da humanidade Seria Claramente Uma cura Muito pior Do que A doença Leis De direitos Autorais Em um mundo Onde qualquer Indivíduo Pode instantaneamente Fazer milhares De cópias De um documento E enviá-los Para todo o mundo São tão obsoletas Quanto leis Contra voyeurs E mirones Seriam em um mundo Onde todos Tivessem visão De raios-x A primeira História De Tolkien Eis aqui Uma história Que ilustra Um pouco Da desnecessária Irritação Que leis De propriedade Intelectual Podem causar Muitos anos atrás O vanguardista Animador de cinema Ralph Basque Decidiu fazer um filme Da trilogia De fantasia De J.R.R. Tolkien O Senhor dos Anéis Ou Em vez disso Ele decidiu Dividir a trilogia Em dois filmes Uma vez que a obra É realmente muito longa Para caber facilmente Em um único filme Então Baxi Começou com O Senhor dos Anéis Parte 1 Esse filme Cobriu o primeiro volume Da trilogia E parte do segundo volume O segundo filme Era para ter coberto O resto do segundo volume E então o terceiro volume Inteiro Para fazer o primeiro filme Então Basque Precisava comprar Os direitos Aos dos dois primeiros volumes E foi isso Que ele Ou presumivelmente Seu estúdio fez Mas Baxt Nunca chegou A fazer o segundo filme Provavelmente Porque o primeiro filme Acabou sendo Menos bem sucedido Financeiramente Do que se tinha antecipado Entra Rankin Bas Outro estúdio Rankin Bas Havia feito um filme Animado para a TV De um romance anterior De Tolkien O Hobbit Eles estavam interessados Em fazer o mesmo Para a segunda parte De O Senhor dos Anéis Que não havia sido filmada Por Baxi Mas Havia um problema O estúdio de Baxi Tinha os direitos Aos dois primeiros volumes Da trilogia Apenas os direitos Ao terceiro volume Estavam disponíveis Então A continuação De Rankin Bas Lançado como Retorno do Rei Acabou por necessidade Cobrindo apenas O terceiro volume Aqueles eventos Do segundo volume Que Baxi Não havia filmado Foram simplesmente Perdidos Nem mesmo Flashbacks Dos eventos Dos dois primeiros volumes Foram permitidos Apesar de que Flashbacks De O Hobbit Podiam Porque Rankin Bas Tinha os direitos A ele Catálogos de vídeo Agora vendem O Hobbit O Senhor dos Anéis E O Retorno do Rei Como um único pacote Mas telespectadores Não familiarizados Com os livros Ficarão um pouco Confusos No filme de Baxi O maligno mago Saruman É uma força iminente A ser enfrentada Já na continuação De Rankin Bas Ele sequer É mencionado De forma semelhante Ao fim do filme De Baxi Frodo Sam E Gollum Estão viajando juntos No início Da continuação De Rankin Bas Nós os encontramos Separados Sem explicação As respostas Estão na porção Do segundo volume Que não foi filmada Querida com a derrota De Saruman A traição De Frodo Por Gollum A batalha De Sam Contra Laracna E a captura De Frodo Pelos Orcs Esses eventos Não são sem importância Mas graças As leis De propriedade intelectual O telespectador Não pôde saber Sobre eles Seria isso Uma catástrofe? Eu suponho Que não A unanimidade E continuidade estética De uma obra de arte Foi desconfigurada De acordo com os requerimentos Da lei Mas isso Era só um filme animado Para a TV E daí? E daí? Talvez Mas minha história Serve para lançar dúvidas Sobre a ideia De que direitos autorais São um baluarte Da expressão artística Quando uma obra de arte Envolve reformular Material criado Por outros Entre parentes Como a maioria Da arte Historicamente Foi Fecha parentes Leis de direitos Autorais Podem colocá-la Numa camisa De força Alternativas Aos direitos De propriedade Intelectual Algumas formulações Eu posso ter dado a impressão Até então De que direitos De propriedade Intelectual Não servem A nenhuma função útil Essa não é a minha posição Eu acho que alguns dos fins Para os quais direitos Autorais E patentes Têm sido oferecidos Como meios São perfeitamente legítimos Eu acredito Contudo Que esses fins Seriam melhor Atendidos Por outros meios Suponha Que eu pirateie O seu trabalho Coloque meu nome nele E o comercializo Como o meu Ou Suponha Que eu revise O seu trabalho Sem sua permissão E o comercialize Como o seu Eu não teria feito Nada de errado Pelo contrário Eu definitivamente Cometi uma violação De direitos Os direitos Que eu violei Entretanto Não são os seus Mas os dos meus clientes Ao vender uma obra De uma pessoa Como se fosse A obra de outra Eu estou fraudando Aqueles que compram A obra Tão certamente Quanto eu estaria Se vendesse bifes de soja Como bifes de carne Ou vice-versa Tudo O que você precisa É comprar uma cópia Entre parênteses Então você pode Alegar ser um cliente E então fazer um processo De ação coletiva Contra mim Há outras opções Éticas Disponíveis Aos criadores De produtos Intelectuais Por exemplo Muitos produtores De software Podem E colocam Medidas de proteção Em seus programas Ou exigem Que os compradores Assinem contratos Concordando Em não revender O programa Da mesma forma Emissoras de TV Pagas Distorcem Seus sinais E então Vendem decodificadores Nenhuma dessas técnicas É infalível Obviamente Um pirata Suficientemente Engenhoso Pode normalmente Descobrir Como contornar A proteção Contra cópias Ou decodificar Um sinal E contratos De venda Condicional Não colocam Nenhuma restrição Em relação A terceiros Que chegam Ao programa De alguma Outra forma Ainda assim Ao tornar Mais difícil Piratear Seus produtos Intelectuais Tais empresas Conseguem Diminuir A quantidade Total De pirataria E eles Se mantêm No mercado E lucram Mas Esse eu prossigo E comercializo Seu trabalho Sem sua permissão E sem lhe oferecer Qualquer parte Dos lucros Não há nada De errado Com isso Nada pode ser Feito A respeito No caso Descrito Eu não acho Que o que fiz É injusto Ou seja Não é uma Violação Dos direitos De propriedade De ninguém Mas É de mau gosto Violar Os direitos De alguém Não é a única Forma Que alguém Pode fazer Algo errado A justiça Não é a única Virtude Mas A justiça É a única Virtude Que pode ser Feita Cumprir De forma Legítima Se eu lucro Ao piratear O seu trabalho Você tem uma Legítima Reivindicação Moral Contra mim Mas Essa reivindicação Não é um direito Assim Não se pode usar Coerção De forma legítima Para garantir Seu cumprimento Mas Mas isso Não significa Que não Possa Ser feita Cumprir Por outros Métodos Voluntários Uma Considerável Proteção Para criadores De produtos Intelectuais Pode ser Atingida Através De conformidade Voluntária Considere O fenômeno Do Shareware No qual Criadores De software Confe... Ah Tá difícil As palavras Vai assim Mesmo Fornecem Seus produtos Gratuitamente A todos Os novos Clientes Mas Com a Exigência De que Aqueles Que acharem O programa Útil Enviem Uma taxa Nominal Ao autor Presumivelmente Apenas Uma pequena Porcentagem De usuários Irá pagar Ainda Assim Essa Porcentagem Deve ser Grande O suficiente Para manter O fenômeno Do Shareware Funcionando Contudo Existem Formas Mais Organizadas E efetivas De assegurar Conformidade Voluntária Eu tenho Em mente Uma estratégia De boicotar Aqueles Que falham Em respeitar As reivindicações Legítimas Dos produtores A pesquisa Conduzida Pelo acadêmico Libertário Tom Palmer Tem mostrado Numerosos Exemplos Bem-sucedidos De tais Boicotes Organizados Na década De 1930 Por exemplo A Guild Of Fashion Originators Conseguiu Proteger Estilos De vestidos E similares De pirataria Por outros Designs Sem qualquer Ajuda Do poder Coercitivo Do governo Um boicote Voluntário É na verdade Uma ferramenta Muito mais Segura Do que o governo Para proteger As reivindicações De produtores Intelectuais Porque Porque Enquanto Enquanto Tenta Atingir Um balanço Pragmático Entre o poder Econômico Dos produtores E o poder Econômico Dos consumidores É mais Provável Que um esforço Privado Atinga Um balanço Análogo Entre as Reivindicações Morais Dos dois Grupos Do que um Monopólio Governamental Livre De incentivos Do mercado A reivindicação Moral Dos produtores Por remuneração E a reivindicação Moral Dos consumidores Por informação Facilmente Acessível Algo mais Formal Pode ser Facilmente Imaginado Ao fim Da Idade Média Um sistema De tribunais Voluntários Foi criado Por comerciantes Frustrados Com as Inadequações Da lei Comercial Provida Pelo governo Esse sistema Conhecido Como comerciante Lei Entre parêntes Lei Sendo o substantivo E comerciante Ou adjetivo Fecha parêntes Fazia cumprir Suas decisões Unicamente Por meio De boicote E ainda assim Foi extremamente Efetivo Suponha que Produtores De produtos Intelectuais Autores Artistas Inventores Designers De software E etc Fossem criar Um sistema De tribunais Análogo Para proteger Direitos autorais E direitos De patente Ou Em vez disso Reivindicações De cópias E reivindicações De patentes Entre parêntes Uma vez que As reivindicações Morais Em questão Apesar de Frequentemente Legítimas Não são direitos No sentido Libertário Fecha parêntes Indivíduos E organizações Acusados De pirataria Teriam uma chance De defender O seu caso Em um tribunal Voluntário Mas Se considerados Culpados Eles seriam Exigidos A cessar Desistir E compensar As vítimas De sua pirataria Através Do sofrimento Do boicote E se Esse sistema Fosse longe Demais E começasse A restringir O livre fluxo De informação Nas mesmas Formas Indesejáveis Que Tem argumentado Fazem as leis De propriedade Intelectual Essa É certamente Uma possibilidade Mas Eu acho Que o perigo É muito maior Com a aplicação Coercitiva Do que Com a aplicação Voluntária Como Richard Hammer Gosta de apontar O ostracismo Recebe seu poder Da realidade E seu poder É limitado Pela realidade Conforme o esforço Do boicote Aumenta em escopo O número E intensidade Dos desejos Frustrados Por parte Daqueles Que estão sendo Privados Pelo boicote De algo Que eles querem Irá se tornar Maior Conforme isso Acontece Haverá também Um aumento Correspondente No número De pessoas Que julgam Que Os benefícios De atender Aqueles desejos Entre parênteses E cobrar Uma pesada Taxa Para fazê-lo Fecha parênteses Superam Os custos De violar O boicote Uma defesa Vigorosa E restritiva Demais De reivindicações De cópias Irá naufragar Nas rochas Das preferências Dos consumidores Uma defesa Frouxa Demais Irá naufragar Nas preferências Dos produtores A segunda História De Tolkien Deixe-me encerrar Aqui Com uma segunda História Sobre Tolkien E sua famosa Trilogia A primeira edição De O Senhor A ser publicada Nos Estados Unidos Foi uma edição Pirateada Da Ace Books Por razões Que eu esqueci Agora Tolkien Não podia tomar Ação legal Contra a Ace Mas quando Balantini Apareceu Com a sua edição Americana Oficial De O Senhor Os Anéis Aprovada Pelo autor Tolkien Iniciou Uma campanha Contra a edição Da Ace A edição De Balantini Foi lançada Com o aviso De Tolkien Em uma caixa Verde Na contracapa Declarando Que essa Era a única Edição autorizada E estimulando Qualquer leitor Com respeito A autores vivos Que não comprasse Nenhuma outra Além disso Toda vez Que ele respondia A uma carta De um fã Americano Tolkien Anexava Uma nota De rodapé Explicando A situação E pedindo Que o destinatário Divulgasse Entre os fãs De Tolkien Que a edição Da Ace Deveria ser Boicotada Apesar De a edição Da Ace Ser mais barata Do que a Da Balantini Ela rapidamente Perdeu leitores E saiu De circulação O boicote Foi bem sucedido Pode ser Objetado Que os devotos De Tolkien Tendem a ser Mais fanático Do que os Leitores médios Então Tal estratégia De boicote Não poderia Se esperar Ter sucesso Em garantir A tal lealdade De forma geral É verdade Mas Por outro lado O boicote De Tolkien Foi totalmente Desorganizado Simplesmente Consistiu De um Então Obscuro Professor Britânico De linguagem E literatura Medieval Rabiscando Respostas Escritas A mão As cartas Dos fãs Pense No quão efetivo Um boicote Organizado Poderia ter sido Fim da leitura Espero que você tenha gostado Lembre-se sempre Propriedade intelectual É igual a Monopólio intelectual Não se esqueça De deixar aquele like Transcendental Faz aquele compartilhamento Irrefutável E se possível Apoie o canal Abraço Tchau 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 Tchau